E aí, como é que tá? Tudo já? Tudo bem? Preparada para o salto? Preparadíssima. E qual é a ocasião dessa loucura? Comemorar o casamento do Chico. Chiconcio! Vem do braço só para curtir o casamento do Chico e agora vai saltar com ele. Mr. Lewis. E aí, tem alguma coisa para dizer para a família, para os amigos que vão ver o vídeo depois que a gente chega? Se fuderam, não estão aqui. Bum! Beleza então, não esquece em cada livro, sela, faz um art para mim e não esquece de sorrir para a câmera. Beijos, abraços e high five. Bum! Bum! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí, como é que tá? Curteu? Muito. Farias de novo? Com certeza. Com certeza. Massa. Me dá um high five aqui. E te vejo de novo lá em cima.